Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao sistema de podcast. Vou deixar para vocês os vídeos sem os comentários, muitas vezes que a gente vai trocar no canal ideias do futuro. Vou colocar algumas ideias aqui para vocês, para quem está querendo começar um negócio. Na outra parte de Sensei de Costura, ideias que você vai a uma cidade e ali você vê um elemento na natureza e você ali cria uma ideia. Vamos lá? Então aqui pessoal, tipo um sistema de podcast que eu vou estar colocando para vocês aí. Vamos começar aqui com Pedras de Lapirinópolis. Você já foi em Perinópolis de Goiás? Quando você for lá, você se alimente daquela natureza. Bacana, né? Você chega ali na Cachoeira das Araras, aonde que se vê ali as pedras e daquele vale aonde que as pedras caíram do espaço. Você já viu as ondulações da terra e daquelas pedras gigantescas caindo. E essas pedras, elas são lindas. E ela tem um processo de lapidação muito top, que eu vou estar deixando a dica aqui para vocês. Nesse vídeo aqui nós vamos conversar sobre vários assuntos. E tudo volta à base. Tem pessoa que entrou em contato. Ah, Paulo, você está conversando no canal lá e a parte dos cursos. Então, ele já se liga. Pega e vai para o canal do Felipe Neto. É tipo pessoas mentalistas. Não funciona. A gente está indo para trocar uma ideia e, muitas vezes, para a pessoa autocriativa. Se você tiver isso, aí você já está na área de pessoas de autoconstrutividade, que quer um mundo diferente. É só uma ideia que dá para você. Você vai ter que ir lá e pegar e fazer a ideia. Então, Paulo, essas pedras de Lapirinopis, o que você fala sobre elas? Maravilha da natureza. Mas, na mão de talentos, vai ao extremo. Aqui, você pode observar que, muitas vezes, as pedras, elas criam o mundo, a estrutura. E, muitas vezes, você tem o Instagram, que, muitas vezes, você pode procurar uma pedra, te afiar. Você não tem, você já viu no meu canal aí, a parte de afiar uma lâmina. Então, essas pedras, quando você vai em Lapirinopis, elas são mais largas, mas... Então, cada uma tem uma tonalidade. E, no corte do fio dela, ela tem isso, cara. Ela, uma é mais dura, uma é mais mole. Se é para você ter um corte afiável. E, segundo, vou estar conversando esse vídeo, vai ser bem mais longo. Se é para quem quer montar uma ideia, num projeto de pedras. Mas, você pode ter uma página no Instagram, eu até vejo lá, já. As pedras, assim. Você colocar no esmeril, claro. Porque, quem vai comprar de você é um coteleiro? É um cara que trabalha dentro da cozinha? Muitas vezes, você pode colocar um sistema eletrônico nela, com um motorzinho de toque ali. E ela, criar uma cápsula nela ali. Muitas vezes, é feito com caixa de areia. Você criando o molde da peça. As pessoas perguntam. Eu falo muito nesses projetos. Pô, cara, mas isso é uma questão de ferramentas muito forte para trabalhar nesse projeto. Se eu tiver essas ferramentas, eu fazia a parte. Mas, tem que ter tudo na mão, assim. Tipo assim, pegar a chave aqui, ter a gaveta da chave aqui. E, lá, pegar a gaveta da chave, pegar a broca lá. E, amar... Eu sou muito metódico nessa parte. Tipo assim, para mim, trazer essa ideia de criação desses trens aqui. Eu tive que ter um cômodo, assim. Tudo fechado de gavetas, as partes, tudo. Cada ferramenta. Para ser uma coisa de tempo e resposta. Claro que essa pedra aqui, você pega uma máquina mais antiga, velha, de frezadeira. Aquela máquina de frezadeira. Vamos voltar conversando com vocês aqui. Essa parte que depois eu vou estar conversando com vocês também. É desse lançamento, desses meninos talentosos que criaram esse jogo. E não é um jogo, meu jovem. É a parte da engenharia, da inteligência artificial. Tudo dentro da parte do mecanismo da jogada. Eu estava vendo. Eu gosto de ver costurar. E eu costuro mecânicas. E... Estou costurando a peça. A peça já está pronta. E vendo os meninos jogarem. Que maravilha. Parabéns. A equipe desenvolvedora desse jogo. Parabéns. Os meninos. É daquela geração paralela. E elas andam assim, ó. Para quem está comendo ali no canal. Eles andam assim. Aqui em cima. Não existe o patrão. Nosso governo é feito assim. E tem a parte do presidente. Você está entendendo? Essa geração é livre, moleque. E você sabe desenhar. Eu sei calcular. Eu sei o que é fazer o gráfico de repetição. Eu sei fazer o... Você está entendendo? Cada um. Então eles juntam a base de mais de... Não sei quantas mil pessoas, né? Na base de construção. De um jogo desse. E vive a vida ali. No mundo deles. E se você entra dentro. Vendo os meninos jogar. Você pode entrar. Você entra lá. Você é o que você quiser ser. Lembre-se disso. Eu estava vendo ali. Eu fiquei encabulado. E cada um joga de um jeito. Tem uns meninos que saem matando. Todo mundo da aldeia. O povo. Coloca os federais. Para correr atrás dele. E tudo montado a um ponto de resposta. Para o tempo que passou na América. E a América viveu esse processo. E foi mais bonito que o nosso. Tipo assim. Os caras eram mais guerreiros. Eu tenho minha terra. Você não entra dentro da minha terra. Aqui eu tenho a farinha. O trigo. Vamos trocar. O que você tem? Tipo assim. Era tipo um todo. Um contexto. E aqui muitos. Eles recebiam recompensas. Você pode ir para o caminho de recompensa. Ou você pode ser um caçador. E você vai ter que ir lá. Pegar um animal. E vender a pele dele. E comer. Você vai seguir o seu caminho. E na cidade. É muito bonito. Eu adverso a parte. Mas vamos direto ao assunto. Voltando para a pedra de Pirinópolis aqui. É. Sobre a parte. Fresadeira. Não sei como é que é. De bancada. Fresadura. De bancada. É. Muito bacana, né? Tá vendo aqui? Então nessa parte. Da peça. Eu gosto dessas mais antigas. Olha o tanto que ela é vinda. Nossa senhora. Chega a dar um nos coco, viu? Nossa, mas essa é completa, hein? Vocês estão vendo aí? Nossa. E ali muitas vezes você pode pegar uma peça mais velha, né? Essa é uma peça digna de você guardar para a peça toda a vida. Mas que coisa bem feita, né? Essa eu não tinha visto ainda não. Nossa, mas essa é paixão, hein? E ali em cima dela você coloca, tipo, tira o cavalo de avanço na parte de baixo. E coloca a pedra, tem que fazer lá e faz o sistema de jato de alta pressão. Pega uma velha e adapta. Você tem que criar o sistema ali de cortar redondo na parte de cima, né? E ali você corta a pedra redonda. Você, a parte, tem muita lisa. Você pega outra peça dessa, coloca uma pedra daquela mais lisa de Perinópolis. Essa aqui, ó. Lá, quando você chegar lá, você vai ver, cada uma, compre a pedra, tá? Você vê que a lateral dela, você está vendo? Mas o processo de afiar dela lá no esmeril é diferente, né? Porque cada uma tem uma intensidade, uma é mais aguada. E ali você pode até fazer, sabe o quê? Mesa de máquina de costura. Vamos ver aqui. Fazer a adaptação. Na mesa da máquina da costura, que foi de quanto? Tá vendo a máquina lá? Você tira a máquina, aproveita a altura da máquina, coloca, tipo, alguns mancais. Aqui você coloca, vai ter que criar um varal no turbo, né? Pra você colocar as pedras dentro desse varal. E você vai ter vários processos de afiar. Então, você pode criar, criar até um site, colocar em cima, assim, o pedestal, né? A parte lá, coloca como adaptar, você faz a adaptação na máquina. Você tem que criar uma elevação ali pra ficar da altura da máquina. Pra pegar a correia, pra você utilizar o motor. E a mesa ali, você coloca uma bacia. Mas você cria uma peça, ela mais, o processo de inclinação, fala, na mesa da máquina. Né? Na mesa da máquina. É aonde que... Você vai fazer uma elevação com um buraco, com a bomba de sucção de aquário. E ela vai jogar em cima da própria pedra. Então, você calcula ali pro pedal ali. E vai rodar todo o varão com as pedras. E muitas vezes, você pode criar uma coleção, cara. O que acontece? Você faz ali na mesa da máquina. Você coloca na parte de baixo o motor virado. E coloca uma pedra maior. Faz toda a recepção ali pro resto do motor e tudo. Aí coloca uma pedra cortada, redonda. Certíssima. Uma mais lisa. Mas tem um formato nela bacana. E depois, você coloca a água voltada pra cá. Né? Coloca a água voltada pra cá. Que você vai ter o processo de troca dela. Em cima da pedra. Então, você tem uma mesa de afiar perfeita. Porque essa pedra, você pode cortar ela com um ângulo assim. Tipo assim, ela vai rodar, né? Você pode ter uns ângulos nela cortados assim. Tipo... Você tá entendendo? Então, você vai ter uma mesa de corte. Uma mesa de afiar. Uma mesa de preparo, cara. Tem um cara que trabalha depois no torno. Unindo suas espadas. Criando suas paradas. Ele chega ali e puxa. A parte ali. Dá pra fazer, ué. Tem uma pessoa que já me perguntaram aí. Mas, pô, cara. Aí, como é que eu vou fazer? Vou lá comprar a máquina. Comprar a mesa da máquina. Aí, vocês me falam. Se quiser que eu faça, eu faço. Mas eu tenho a completa. Mas tem que criar o varal, né? Tem que lapidar aí no torno. Pra depois você colocar as pedras. Fazer a pressão dele. Segurar as pedras. E você encaixar de cima da máquina. Tem todo o processo. Né? Mas fica bacana. Dá pra você fazer aí. Né? Você fica mais com uma dica. E elas são diferentes. Se você tiver a máquina de alta pressão. Igual eu falei pra vocês aqui. Na fresadeira aqui, ó. Você tem aqui na internet. Que depois nós vamos procurar aqui. A parte de você adaptar o pino. De alta pressão. Você tem que colocar ali o compressor. Você tem que colocar lá mais algumas peças. Que você tem que comprar. Né? E a parte ali vai ficar um pico de alta pressão. Né? Ali um sistema de saída de água forte. Um cano. E você pode fazer um processo de retroca, né? Com a base embaixo segurando ali. Captando naquela parte. Tem tudo isso aí. Né? Então aí você vai fazer o ângulo das pedras que você quer. E depois que você pegou essa pedra. Você pode vir na sua mesa. Né? Ali. Ligar daquela parte que roda aquele motor aqui. E a pedra vai estar aqui. Você coloca a água. E você coloca a lateral da pedra. Pra ela ficar em atrito com a outra. Mas curte. Você vai acelerando, né? Se tiver aquele motor de alta. Mas a pedra tem que estar fixa, moleque. Uma coisa bem feita. Porque senão sai ali. O trem machuca você. É uma coisa projeto. Tem que não vai lá alucinar. Pegar, colar. Pegar, colocar o motor. Colar em cima de uma tábua. E começar a rodar aquele trem de alta velocidade. O que que ele vai no seu peito ali? Você tem que criar bacia. Porque aquela pedra vai jogar água pra lateral ali. Né? E você vai estar com o processo de lapidação. Então ela tem que ter um varal assim. Né? Pra ela. O resquício da água. Que ela vai ficar rodando. Você vai colocar água nela. Aí você vai ter um processo. Você fazer uma pedra com fogo no meio. E colocar lá. Tirar foto. Você vai levar a pedra de Perinópolis. A um nível diferente. Você vê ali, você vê na bruta. Porque o povo não lapida ela. Pra lapidar ela, você vai ter que criar uma base. Um sistema. Aonde que você vai ter que lapidar ela. Você pede nisso. E se você tira tudo de Perinópolis. Você não vai lá. Tem gente alucinada. Vai lá querer roubar a pedra. Não. Compra. O caminhãozinho lá. Vai lá. Você tem. Coloca no seu garagem. Você tem sua máquina. Você vai lá. Coloca. Redonda a pedra. Ah, cortou. Tudo. É a máquina de alta pressão. Essa eu tô dando a dica pra vocês. Eu não posso criar. Mas quem tiver condição. Vai lá e cria. Você pode criar o que você quiser criar. Então, essa parte. Eu vou estar fazendo esses podcast. Que eu gosto demais. Talvez seja uma ideia. Um cara vai lá. E ele comprou um carro. Ah, meu Jó. Você vai trabalhar na sua garagem. Cortando as suas pedras. Colocando ali. Quem vai comprar de você? Quem é? É um ruteleiro? É um cara que tá no restaurante? Ali você pode. Depois ali você vai pro torno. Você cria a parte de que a pedra vai ficar rodando aqui. E tipo um eixo, né? Linkado com o sistema de corrente aqui. Mais fixo. Coloca do lado da pedra. Aproveita só o lado. E aqui. Tipo pra cuteleiro, né? Pra um chefe de cozinha que quer chegar lá. Coloca lá do lado da cozinha. Assim, daquela pedra aqui. Ela com receptáculo aqui. Tipo de inox. Né? Por dentro, assim. Escondendo o lado da pedra. E você deixa só um lado. Assim. E o lado assim. Que você precisa. Então ela fica estrutura. E muitas vezes ele pode girar ela. Ligar ela lá. O sistema. Você coloca um sisteminha ali de. De conexão de chave ali. Pra aumentar a velocidade ali. Uma coisa bacana. Moderninha. Combinando com inox. Então ele vai ter o corte dele. Segundo. Ali naquele mesmo sistema do lado da pedra ali. Você pode criar uma carretilha. De avanço. Pra você colocar a faca assim. Tipo um encosto nela assim. Você coloca essa parte aí. É tudo projetado. Moleque. E tudo que faz isso. É essa máquina aí. Ela sem você fazer adaptação nela. Essa aqui é uma fresadeira muito. Magnífica. É show de bola. Show de bola. Espero que com uns dois anos. Pessoal nós estamos. Aqui. Eu gosto mais dessa parte aqui. Amo de paixão. Você não está entendendo. Eu quero passar o tempo da minha vida. Um tempo da minha vida. Dedicando essa máquina. Eu vou ficar uns seis, sete anos. Até trazer aqui para o canal. Vou gravar nela. Já estou tudo programado. Tem um cômodo ali. Tudo certinho. Vamos criar algumas peças. E eu amo de paixão. Vocês fiquem comigo aí. Nossa, eu fico... Eu sou ansioso para essa parte. Mas tudo é projetado, né pessoal? Não dá para você ir lá e... E fazer assim, né? É bem complicado. Então, o processo das pedras de perinópolis. Segundo, não é? Quando você meteu a treta uma garota ali, ó. Você entendeu, né? Mas ali dá para fazer. Depois eu... Então, eu sou meio ansioso. Olha lá, para você ver. A mesa da máquina. Você utiliza ela. Vamos lá por aqui. A mesa de máquina de costura. Pegar uma aqui. Olha essa aqui. Dá para adaptar. Essa aqui já está com a mesa boa. Olha lá. Olha, adaptou a mesa. Você está vendo? O que é que acontece? Ali em cima da mesa, você faz o declime nela. Coloca a bacia nela. Ali ela tinha que já estar cortada. Você pode cortar ali o nível da correia. Colocar o motor debaixo. Vamos fazer a medição da altura da correia. E dos mancais. Da altura que passava. Você já tem que ter a correia, né? E o motor está lá debaixo. Essa máquina que não tem a par do motor. Se eu vou te contar que as mais velhas parece que já fica mais adaptável. Olha lá. Porque já tem aqui. Se o motor estiver lá debaixo. Aqui você... É um processo de banheira nela. Aqui no centro. Aqui perto da parte onde vai a correia. Você coloca uma parte de madeira resistente, né? Porque ela vai segurar um varal onde vai as pedras. E a correia do motor certíssimo, né? Tem um processo ali de regular a tensão lá no motor. Lá descer um pouquinho para... Porque ele vai rodar todo o varal com as pedras no centro dele. Para a pessoa poder sentar, né? Você vai criar uma opção até de você entrar em uma linha de corte de muito precisão. Porque você vai estar aqui, ó. E o varal vai estar aqui. E você pode entrar debaixo da máquina e ir ali com a pressão do seu pé ali e você lapidar. Então você vai ter ângulos para lapidar, você está entendendo? Então quando o varal vai ter o processo de aceitação, é a pessoa fazer uma base legal. Quando o varal estiver aqui, ele faz um sistema de conexão fixo, mas ele giratório aqui. Eu falo para segurar o pedestal, né? Com as pedras. E ele tem o processo aqui, ó. Na outra parte da máquina ali, ele tem o processo de um pouco de inclinação. Porque ele pode jogar para cá. Ele pode ver o ângulo aqui. Muitas vezes a posição aqui, ele joga um pouco para cá. Ou ele faz isso só no corpo, né? E muitas vezes só no corpo você já pode ter essa destreza. Né? O varal quase. Eu dou o nome, né? Nas coisas. Vocês entenderam aí o processo de gestão. Coloca as pedras, cada um no ângulo. E muitas vezes aqui, você pode ter... E a partir dali, você pode também colocar uma outra estrutura. Para tipo ser uma base de peso para a conexão de uma peça maior de estrutura, né? Desce mais perto da pedra e vai o processo. Porque daquela pedra, quando você coloca a água nela, eu vou falar pedra de Perinópolis, né? Que não é voltando a esse conceito aqui, ó. Que você tem que cortar o disco. Você tem que montar a máquina que corta o disco, né? A pedra, você não pode ir lá colocar lâmina para cortar. Porque você precisa de uma forma redonda. Então, você precisa de uma máquina de alta pressão. Hã? Você pode comprar. Hã? Eu já vi até a área comprimida desse Perinópolis. Eu acho que não, né? Hã? 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 Mas tem que colocar a parte aqui. Tá difícil, hein? Cortando não, né? Corte. Pedra de Perinópolis. Como cortar, né? Pedra de Perinópolis. Acho que já aparece aqui. Tem um disco aqui, né? Mas a parte volátil dele é uma parte... Ele não dá para você cortar redondo, né? A água, velho. Como cortar a pedra de Perinópolis. Olha, tinha umas máquinas aqui de corte muito linda. Tinha umas máquinas aqui de corte muito linda. Olha. Tinha umas máquinas aqui de corte muito linda. Tem aqui, tem tudo. A corte, a água com... Tá vendo? Você pode estudar todo o processo. Entrada d'água. Abrasivo, né? Que entra aqui para... Você pode colocar o abrasivo como um sistema de ar. Tem um sistema de joia, né? Aqui, esse processo aqui, você pode... É... Regular a tensão, né? Que não deixa o ar voltar. Proteção. Né? Que segura a base de fora, que entra em alta pressão. O tubo e o misturador. Então, é tudo uns bicos injetores bem bacana. E muitas vezes... Deixa eu ver aqui. Tem um bem preciso aqui, bem bacana. Que deixa uma pedra arredondada. E você tem que... Dá, claro. Você vê no Instagram. No Instagram não tem a parte de... E essas pedras são magníficas, pessoal. Magníficas, tá? Para afiar. Aí, quem vai comprar de você... É pessoas que gostam de criar verdadeiras joias. Né? Ou até um cozinheiro, tá? Até um cozinheiro, toda essa parte aí. Aqui a parte parece que tá grande. Não, tá tudo certo. É porque gravando o streaming, assim... Tem o processo que eles trabalham... Corta do mármore, né? Ainda com o processo da água, né? Com as lâminas. Bacana, mas o processo... Enquanto nós estamos falando para vocês... Vocês vão trabalhar com pedras para esmeril, né? Você já ganhou mercado, moleque. Porque quem vai comprar de você é um... Uma pessoa, um cozinheiro, né? E você pode levar um nível dela diferente, ó. É muito bacana, né? E aqui você vê já uma pedra mais bruta, né? Você pode... Se você ir lá pegando ela... Você pode fazer coisas personalizadas, né? Você não precisa vender por estoque de um milhão... Nada, até que ela vier. Você pega e vai lapidar a lateral dela. E você vai depois tirar foto. Eu gosto muito dessa parte também. É muito bonito, né? Para você ver a pedra bruta. A pedra bruta. Nossa, mas é lindo animal. O corte ficou bacana, hein? Você está vendo lá a parte redonda lá? Então você corta. Isso é tudo cortado. Com jato certinho. Então você vai projetar seus cortes. Faz de conta. Lá na pedra de Perinópolis, você tem vários modelos, né? E nós estamos falando aqui você criar a sua própria mesa de preparo, né? Pode acontecer. Você pode pegar também a parte da mesa de madeira com os pés fortes. E ele cortar uma pedra por inteira. Colocar. Cortar só a lateral da peça. Colocar ela lá. O processo de água ali embaixo. Ali se cria uma inclinação. Um receptor da água. E fazer uma coisa totalmente diferente. Bem mais bonita, né? Se tiver a grana para investir. Porque aqui, ó. Você faz tudo na pedra. Mas as pernas da máquina tem que estar top, né? Então você tem que colocar duas pedras dessas. Uma você faz o corte na lateral. E outra. Para fazer tipo a bacia. E depois você faz outro corte que faz o receptor descendo. Lembrando que a mesa tem que ter uma inclinação. Para a água sempre descer. E ali em cima. Você faz todo o processo ali. Até os mancais. Acho que os mancais não podem ser de pedra, né? Porque ele vai ter trepidação uma com a outra. Ou se você criar a parte daqui. Entre ela. Colocar um sistema de borracha aqui. E aqui você pode fazer a parte também de pedra. Porque essa parte de conexão aqui, ó. Você corta a parte de uma câmara de ar. E depois que você furar a pedra, né? Fazer uma coisa só. Tipo, só na pedra e tal. Você vai lá colocar a parte. Coloca o ferro. Coloca a parte que vai receber a correia. E depois você tem as pedras. Tipo assim. Você criou uma mesa de alta eficiência em corte. Mas você tem que ter as pedras lá, né? Então você tem que ser o mestre das pedras. E para você ver que você pode viajar em certos campos, né? De seu entendimento. E você vai gostar. Muitas vezes você vai ter que chegar na sua casa. Você vai ter que enxergar ali na sua máquina. E fazer a parte de adaptação, né? Muitas vezes você dá uma pintada nela. Coloca o motor. Ali você vai ter um varão de corte. Você pode... É complicado essa parte, né? Uma peça feita para a pessoa que vai querer. Um relojueiro, né? Uma pessoa que está na oficina dela. Nossa, eu quero uma mesa dessa, cara. Porque essas pedras ali, muitas vezes, quando a gente vai no torno ali, cria uma peça no torno. Eu quero que deixe ela arredondada. É tipo para a pessoa que faz... É... Aí ele pega lá na pedra lá. Aí ela vai estar molhada. Ele, com a mão dele, com a peça lá, ele vai poder, tipo assim, trabalhar um contexto diferente. E a pedra, dependendo... É porque ela tem tudo... Ela é magnífica, a pedra de perinópolis. Só tenho isso a te falar. Então, fica aí, pessoal. Uma dica para vocês aí. Vou sempre aguentar com os podcasts aí. Algumas pessoas não vão entender. Algumas vão entender. Fala, pai, a ideia é boa. A ideia é boa, mas é complexa, né, moleque? Porque... Muitas vezes você tem que criar todo o processo, né? E se a pessoa cria para ela, ela não cria nem para vender. Pode ir para vender ou futuramente eu quero ter uma mesa dessa. Você perdeu nisso? Quero. Quero ter uma mesa dessa top. Porque é diferente, né? É diferenciada. Tá? Aí você tem todo um processo de corte ali. Para você que gosta de afiar, leve isso como uma profissão, cara. Você pode ali montar o seu negócio. Tipo assim, numa porta ali, tipo um alfaiate monta. Ou uma pessoa que monta lá no salão de cabelo e qualquer coisa. Você vai colocar ali a parte de suas ferramentas. E, meu jovem... Ou vai vender uma pedra lá, cortada com um ângulo diferente. Ou que você vai criar um marmorizado na parede. Você vai como cortar as pedras. E ali você vai lapidar elas, cada uma, uma por uma. E ela vai ser colocada ali, feita um quadro. Então, você vai levar o nível daquela pedra. Tipo assim, você vai pegar uma pedra de perinópolis. E depois da lapidação, ela vai ficar igual assim que eu estou mostrando para vocês. Mas ela com as rachadas dela e tudo na lateral. E mais o processo de corte dela vai continuar o mesmo. Então, você só cria... E ali você pode colocar a sua marca ali. Escrever ali, tipo um sistema... E, claro, colocar... Tirar foto, né? Com o processo lá. Coloca no Instagram. A pessoa que quiser queira de você vai colocar no esmeril dela. Se você for mais talentoso, você vai lá no seu site. Você coloca o varãozinho criado no torno. E vai lá e coloca as pedras no meio. E fala assim... Ah, você quer comprar no site? Tem as pedras separadas. Tem o varão também. Explica ao pessoal que você quiser montar. Ou você cria lá a mesa e faz todo o projeto. É ideias, moleque. Você pode ir para o futuro. É qualquer lugar. E se eu só fui em perinópolis e vi as pedras lá, moleque? É, a natureza é maravilhosa, moleque. A natureza é maravilhosa. E o mundo existe muitas aplicações. Se você tiver um din-din em investimentos, você vai lá e desenvolve-se. Um abraço para o Paulo Martins. Tive em perinópolis, achei muito bonito. Já tive outras vezes, mas cada dia que você vai, uma coisa mais linda. Naquelas quitandeiras lá que faz a quitanda. Nossa, mas você come assim. Você fala, pô, cara, as pessoas fazem cada uma com seus temperos. Você vai na cozinha da mulher, assim, tem uma pastideira gigante, cara, com um monte de gavetinha. Cada um tem um tempero que ela sabe qual é o tempero e ela vai lá, busca o tempero. Ou é uma coisa que você come e você fica assim, pô, cara, eu vou morrer pela boca aqui, cara. É uma das coisas maravilhosas, né, da vida. Beleza? Paulo Martins, né, aqui da Alfaiatari, curso em vídeo. Essa pessoa me perguntou sobre essa questão da política. Eu não quero falar sobre isso. Depois dá uma conversão sobre essa parte aí. A atualização, de sei o que. Vamos ver essa parte aí. Mas vamos nessa ideia aí. Pra vocês verem aí, ó. Eu gosto de ver coisas únicas. É muito bacana. Um abraço e até a próxima. E aí Tchau.